Se dirige a tribuna, eu gostaria de registrar aqui na tribuna de honra do Senado Federal a presença dos prefeitos do meu estado, o estado do Paraná, prefeito Polita, do São Miguel do Iguaçu, prefeito por dois mandatos naquele município, prefeito eleito Marcel Micheleto de Assis-Chateaubriand, prefeito Júnior também, de dois mandatos na cidade de Jesuítas, lá no Paraná, prefeito Primon, de dois mandatos na cidade de Matelândia, prefeito de Iracema do Oeste, o Leones também, reeleito, dois mandatos, e o prefeito Donizete, agora prefeito eleito de Iracema, e estava agora há pouco também o prefeito de Sarandia. Sejam todos bem-vindos ao Senado Federal, que é a Casa da Federação, da qual...